Olá, o Assembleia em um minuto está no ar. A presidente da Assembleia Legislativa, a deputada Iracema Vale e as deputadas estaduais Daniela e Fabiana Vilar conheceram o trabalho e a estrutura da Casa da Mulher Brasileira em São Luís. Durante a visita, as deputadas dialogaram sobre as políticas públicas de enfrentamento, a violência de gênero e a importância da parceria com o Parlamento Estadual para a garantia de direito às mulheres. Por causa das chuvas, o deputado Júnior França, por meio de uma indicação, solicitou ao Governo do Estado vistoria técnica e manutenção na estrutura de uma ponte localizada na MA 119, nas proximidades do povoado Maria Ferreira, no município de Santa Luzia. Segundo o deputado, a ponte precisa ser avaliada de forma urgente por meio de uma equipe de infraestrutura. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até o próximo Assembleia em um Minuto. Música Música